Aqui preparamos nossas porções mágicas com água gelada para brincar de guerrinha de água gelada. A nossa neta Isadora está preparando uma água super mega gelada, só que a minha é mais gelada que a minha. Mas a nossa neta não está com nada hoje. É que tem ninguém, é boquinha. Ai, como gelou um célebre. Vai lá jogar água gelada no dele. Ah, minha porção mágica. Essa aqui não está com nada hoje. Ela está espinilando. Olha que água gelada. Olha o celular, olha o celular ali. Vem pra cá, filha. Ah, desbioteia? Vem pra cá. É ligeira, né? Ela fica apenas para jogar água nela. Não sei. Ela já está espinilando.